E aí galera do YouTube aqui, eu falo com vocês de GTGames Vamos aqui com mais uma gameplay de Aerotruck 2 Vamos nessa pela carga Vamos ver... vidros embalados Vamos lá pela carga Vamos lá Vamos lá Porque ela é travadinha Não vai dar nada não E aí voltamos Então galera, eu tenho o G27 Mas ainda não dá para fazer gravação dele Eu já pedi o suporte Já cumpriu o suporte, só falta não chegar E é isso aí Vamos que vamos Está dando certo aí Está do lado para o outro, está vindo cá Para você que não é inscrito ainda galera Se inscreva no canal Para estar por dentro de tudo o que acontece no canal E é isso aí Dê seu like favorito Para ajudar na divulgação Opa Falei Então eu estou jogando com o cambio automático Porque eu não tenho cockpit Para trocar de marcha É difícil É difícil Mas acompanhe comigo Mas acompanhe comigo E aí 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 Vamos lá. Vamos virar a esquerda. Opa, desabafada. Quer dizer... Então, cara, para você que não está no canal, se inscreva e deixe o like para ajudar. E é isso aí. Seu joinha... Eu não estou podendo falar muito que já é de madrugada e o povo vai achar ruim. Vamos lá. 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 Só lembrando galera, eu tenho G27 Mas ainda não chegou o meu suporte Que faz a filmagem do G27 Então, assim que chegar O suporte Eu vou gravar o G27 junto com o Gameplay Vai ficar tudo beleza Tudo bonitinho E é isso aí galera Deixe seu like no canal Nos vídeos aí Para dar um feedback Que é isso aí Parando Dono enter aqui Setinha para a esquerda E aí E aí E aí E aí Só lembrando galera Tô rodando esse jogo aqui Com a placa de vídeo já meio que defasadinha Então se der alguma lagadinha É por culpa da placa de vídeo É uma 560 Não gasta ainda E aí E aí E aí E aí E aí E aí Opa Batida de leve Pedágio E aí E aí E aí E aí E aí Pista não pavimentada É assim Futuramente E aí Futuramente vai ter Galera Acelera Acelera Seja E aí E aí E aí E aí Nossa Tá dando uma travada Nervosa Espero que não Viga e não saia assim E aí Fregando Para não Tomar E aí 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 Pouco fim fechada Direita Rua aberta Escreve direito também Então galera Para você que não está inscrito no canal Ainda se inscreva Para dar um ajustinho no canal Compartilhe esse vídeo Opa Eu vou apodar aqui Sem visão nenhuma Eu vou apodar Eu não tenho cartão Eu não tenho cartão Eu não tenho cartão de motorista mesmo Então Acelera Não Freia Acelera de novo Acelera de novo Aceler de novo Aceler de novo Aceler de novo Aceler de novo Pelo visto virou mesmo... Acho que ele está indo do lado que eu Mas nada não Só que eu estou aqui automática Então não vou precisar trocar de marcha nela Só acelerar e ir E é isso ai Estou um pouco quieto porque A hora que eu vi que está sendo gravado Está meio que de madrugada então Não posso falar muito Aproveitei que não estava fazendo nada Aproveitei e fazer um Um videozinho Só para Para não ficar Parado o canal Faz uma semana que eu não gravo nada Por causa do meu computador está meio ruim Só para vocês saberem Mas futuramente eu vou comprar a placa de vídeo melhor E é isso ai Opa Furei errado Opa Que barbeiro Isso é uma coisa para a escolha da vida Vamos ver Mas já está chegando já Um ponto de encontro Estou descarregado Estou descarregado Estou freando Um pequeno lag por causa da placa de vídeo Que estava fraca Um 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 Ponto de descarga Quer dizer Falei ponto de conta Mas é ponto de descarga Falei errado É aqui galera Então galera é isso Pra você que não é inscrito no canal ainda se inscreva Deixa seu like pra ajudar o canal Pode entregar uma carga aqui É isso aí, valeu, falou E até mais Até o próximo vídeo E até E até mais